Também teve atropelamento, só que foi agora na Vieira Soto, né? Ola de Ipanema, deixa eu ver as imagens aqui, é um ciclista que acaba sendo arremessado, ó, aqui ó, no topo do vídeo pra você, momento em que o motorista também, ó, nossa senhora, meu Deus do céu, hein? A imagem é forte, hein? Motorista avança pra cima do ciclista, acelera, a vítima acaba sendo arremessada, cai com muita força, isso, Bessinho, o Bessinho aproximou aqui pra gente poder ver, a vítima cai no asfalto e quebra o braço, tem uma testemunha, inclusive, ó, uma testemunha, olha, olha, tá vendo isso aí? Você viu isso aí, ó? Presta atenção, isso é uma pessoa voando depois do impacto da batida, o ciclista é arremessado pro ar, cai, quebra o braço, inclusive essa vítima falou com a gente, o circuito de segurança gravou, portanto, o atropelamento na orla da praia, e deixa eu ver, deixa eu colocar, por favor, mais detalhes dessa vítima conversando com a nossa equipe, a gente tem um trechinho, aliás, deixa eu ver a reportagem que a nossa Tuane Dossares fez, no ar. O ciclismo era apenas um hobby da vítima, que é violinista. Com o braço engessado, ele está temporariamente impossibilitado de trabalhar. O músico pretende abandonar o esporte que foi a sua paixão nos últimos quatro anos. Foi assim, com diversos machucados pelo corpo e o braço engessado, que ficou o ciclista atropelado em Ipanema, na zona sul do Rio. Ele pedalava com um amigo às cinco da manhã de sábado, quando foi atingido por um carro em alta velocidade na avenida Vieira Solto. O atropelamento foi flagrado por câmeras de segurança. Nas imagens, é possível ver que o veículo pega a vítima em cheio na pista da esquerda, apesar das outras faixas da via estarem livres. O ciclista chega a ser jogado para o alto e rola por cima do veículo até cair no chão. Em seguida, o motorista foge sem prestar socorro. A vítima e o amigo contaram em depoimento que o carro seria um polo preto. Segundo eles, o motorista ainda xingou o ciclista depois de atropelá-lo. A polícia civil agora tenta identificar quem estava no volante. O que eu me recordo é que eu ouvi um xingamento e o homem xingou o que eu estava sendo amostrado para o alto. Xingamente, não, xinga a mente ali, ó. Nossa senhora, hein? Nossa senhora. O cara ainda xinga, né? Depois de ter atropelado, ainda xinga o ciclista. Meu Deus do céu, mais um covarde que acaba atropelando e fugindo sem prestar socorro. Eu rio aqui, você vai dizer que não percebeu. Certamente, não é? Certamente, né? Ele não estava sem bebida alcoólica. Vai saber se o cara não ingeriu também alguma droga. Não é verdade? O que o cara fugiu sem prestar socorro, hein? A gente vai continuar em cima desse caso. Pode deixar as imagens, ô Bessinha, por favor. A gente vai continuar em cima desse caso até que esse motorista seja identificado. Obrigado. Obrigado.